Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas Mas por dentro são lobos ferozes Vós os conhecereis pelos seus frutos Por acaso se colhem uvas de espinheiros Ou figos de urtigas Assim toda árvore boa produz frutos bons E toda árvore má produz frutos maus Uma árvore boa não pode dar frutos maus Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons Toda árvore que não dá bons frutos é cortada E jogada ao fogo Portanto pelos seus frutos vós os conhecereis Caríssimo irmão, caríssima irmã Continuamos a meditar sobre textos tirados do Sermão da Montanha Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus Nosso Senhor, estabelecendo os critérios para a vida cristã Alerta os seus discípulos e portanto a todos nós Para a importância do discernimento Porque você encontrará palavras bonitas, adocicadas E no entanto, essas palavras sem consistência Até porque não produzem frutos de vida e santidade A nossa vida de igreja Há de ser marcada por uma inteligência da nossa parte Para discernir as coisas diante da nossa existência Será que todas as notícias Que nos são passadas pelos meios de comunicação São necessariamente verdadeiras É bom nós observarmos Que cada grupo de comunicação tem seus eventuais interesses Podem ser muito bons Mas podem ser menos bons ou maus Será que a última fofoca que corre em torno de nós A respeito de familiares ou de vizinhos ou de pessoas da igreja Será que sempre ali está a garantia De que se falou absolutamente a verdade A respeito daquela pessoa E depois, quando a fama de alguém é destruída Como refazer quando alguém destrói totalmente a dignidade de uma pessoa Consertar depois é uma verdadeira labuta Daí a responsabilidade para discernir bem E o critério que nosso senhor apresenta É o dos frutos Que frutos aquela palavra ou aquela vida produz Aí nós perceberemos se se trata De uma árvore efetivamente boa É palavra de vida eterna Música Música Música